Chame a Bahia Eu senti a batida do Lodon Eu cresci ouvindo o samba, o reggae Eu sou da Bahia, Salvador E quero te encontrar lá no Pelô De lá vamos comer uma carajé No Bonfim pegar aquele axé E depois um sorvetinho na riveira E no mercado tem rodar de capoeira No ponto da barra mergulho de manhãzinha Água de coque e o picolé da cabelinha A energia do meu povo é incrível Porque ser baiano é outro nível Vem cantar com a gente, aê Minha Bahia é massa Salvador é massa Ser baiano é massa Bata no peito, faleuxete é massa Minha Bahia é massa Salvador é massa Ser baiano é massa Bata no peito, faleuxete é massa Respeita minha Bahia, negão De lá vamos comer uma carajé No Bonfim pegar aquele axé E depois um sorvetinho na riveira E no mercado tem rodar de capoeira No ponto da barra mergulho de manhãzinha Água de coque e o picolé da cabelinha A energia do meu povo é incrível Porque ser baiano é outro nível Vem cantar com a gente, aê Minha Bahia é massa E aê, 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 velho Bonitinho, velho Aê, velho